Não é a primeira vez que eu faço isso, já me aconteceu Outras pessoas me prometeram o céu e o mundo e disseram adeus Eu já me machuquei demais, eu já sofri demais Por diversas vezes eu chorei demais Eu só queria entender o que se passa sobre mim, sobre mim Pra merecer se sofrer e sempre acabar assim, acabar assim Eu só queria entender o que se passa sobre mim, sobre mim Pra merecer se sofrer e sempre acabar assim, acabar assim Mas hoje eu sei que tudo sempre passa, tudo sempre passa Não é a primeira vez que eu faço isso, já me aconteceu Outras pessoas me prometeram o céu e o mundo e disseram adeus Eu já me machuquei demais, eu já sofri demais Por diversas vezes eu chorei demais Eu só queria entender o que se passa sobre mim, sobre mim Pra merecer se sofrer e sempre acabar assim, acabar assim Eu só queria entender o que se passa sobre mim, sobre mim Pra merecer se sofrer e sempre acabar assim, acabar assim Mas hoje eu sei que tudo sempre passa Tudo sempre passa Deus meninos Tá me ligando outra vez, me esquecendo que sou ex Que já era pra ter me esquecido E se abra em recaída, ainda tô na sua vida É minha avó que vem ficar comigo Você tenta, tenta, tenta Mas só comigo tem aquele logo quente Aí bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com o outro Mas só eu sei te fazer mulher Bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com o outro Mas no fim sou eu quem você quer Tá me ligando outra vez, esquecendo que sou ex Que já era pra ter me esquecido Viciada em recaída, ainda tô na sua vida É minha avó que vem ficar comigo Você tenta, tenta, tenta Mas só comigo tem aquele logo quente Aí bate a saudade, né? Bate a vontade, né? E você pode até ficar com o outro Mas o fim sou eu quem você quer E bate a saudade, né? A noite passa, fico aqui pensando Fico imaginando Onde será que ela está? Deito na cama, olho para as paredes Escolidão me abraça Não sei se vou aguentar Mentiu, fugiu de mim Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi, foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando no fogo Pra viver de mão em mão Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi, foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando no fogo Pra abraçar a solidão Eu olho para as estrelas Já é meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Olho para as estrelas Meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Solidão vai me matar A noite passa, fico aqui pensando Fico imaginando Onde será que ela está Deito na cama Olho para as paredes Solidão me abraça Não sei se vou aguentar Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi, foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando no fogo Pra viver de mão em mão Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi, foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando no fogo Pra abraçar a solidão Eu olho para as estrelas Já é meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Olho para as estrelas Meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Solidão vai me matar Meus meninos de varão Como está, o que fazer Já não sei Pra viver sem você, amor Não se vá, não me deixe aqui nesse sofrer Baby, em seus braços Quero estar A minha vida é te amar Só com você Que eu serei feliz É você Que eu sempre quis Baby, sem de nada sou Porque você me deixou Vem pra mim Não se acabou Não se acabou Deixa aqui nesse sofrer Deixa aqui nesse sofrer Haver amor sempre em mim Essa paixão Essa paixão jamais terá fim Só com você Só com você Que eu serei feliz É você É você Que eu sempre quis Baby, sem de nada sou Porque você me deixou Vem pra mim Não se acabou Eu não vou ter outro amor Nada me leva a te esquecer Por que não ver Naquela dor de te perder Se for, vou morrer Se for, vou morrer Só com você Que eu serei feliz É você Que eu sempre quis Baby, sem de nada sou Porque você me deixou Vem pra mim Vem pra mim Não se acabou Não se acabou Não se acabou Aos meninos de Barão Está distante o meu amor Mas sei que não me esqueceu Não é feliz com outro alguém Não existe mais ninguém Diga por que Continuar assim Só pra sofrer Sei que gosta de mim Eu te amo O meu desejo É ter você Comigo aqui Dizer que é eterno Tudo que eu senti Não há outra forma Não há outra forma Eu não vejo Outra saída Pra nós dois Não fazia assim Nosso amor Não tem fim Nosso amor Não tem fim Por favor Continuar assim Só pra sofrer Nosso amor O meu desejo É ter você Nosso amor Nosso amor Não tem fim Nosso amor Não tem fim É os meninos De Barão Parece ser inevitável Parece que é impossível Sempre que eu falo não A minha razão A minha razão Fica invisível Eu tô rezando Pra você não chegar Perninho de mim Nosso contato físico É perigo Pra eu recair Não olha dentro Dos meus olhos Não vem encarar Minha boca E eu começo A te ver Sem roupa E eu começo A te ver Sem roupa Não olha dentro Dos meus olhos Não vem encarar Minha boca E eu começo A te ver Sem roupa E eu começo A te ver Sem roupa Parece inevitável Parece que é impossível Sempre que eu falo não A minha razão Fica invisível Eu tô rezando pra você não chegar perto de mim Nosso contato físico é perigo pra eu recair Não olha dentro dos meus olhos Não vem encarar minha boca Que eu começo a te ver sem roupa Que eu começo a te ver sem roupa Não olha dentro dos meus olhos Não vem encarar minha boca Que eu começo a te ver sem roupa Que eu começo a te ver sem roupa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah